O que é o Chico Paraibano? 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 O Chico Paraibano! Eu não vou menosprezar o doutor César, politicamente, não ganha a eleição de Samuel, só se mudar, pelo que eu estou vendo. Eu estou sentindo aí o povo que estão, olha, o Samuel está conseguindo a liderança toda, perdeu, o que é de liderança? Vereador, ex-vereador, gente que já foi até candidato a prefeito, está passando por lado dele. E lá só está o doutor César e o Chico, o Chico com rejeição muito grande, e o doutor César é sujeito a ser muito queimado por causa do prefeito, que é o candidato a prefeito. Está ruim, né? Está ruim, então é isso que eu quero lhe dizer, a eleição, a administração da Lúcia não foi ruim, foi dois anos, foi devagar demais. Foi devagar, foi no final, foi no final. Foi por isso que ia perder também a eleição, né? Mas se ela não tivesse cometido esse erro, ia ser o prefeito do município. Foi por isso que perdeu a eleição, que ela foi tentar eleger o sobrinho dela, o Emanuel, não era muito conhecido aqui no município, Aí o candidato era eu e o Marco, eu não sei se foi o nome que pesou, né? Porque nesse tempo o Marco não era candidato, mas tinha o nome do pai dele também, né? E tinha eu que trabalhei muito, além de eu ter nome, trabalhei demais, né? Pessoal, após a gente, nós chamamos aqui, dia 13 de junho, né? De 2012, aqui. Dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, né? Estamos três meses antes das eleições, né? E falando sobre política aqui no município. Vamos ver o balanço depois, né? Vamos ver o balanço depois, né? Vamos ver se a gente acerta a previsão, né? Espere as convenções. E vamos ver como é que fica. Espere as convenções. Será que essas convenções podem dar surpresa ainda, Chico? Pode ter alguma surpresa, você acha? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acredito que essas convenções vão ser qualificadas de uma maneira que está mesmo, pelo que eu estou sentindo. O prefeito não tem mais carta na manga para tirar, né? Rapaz, eu acredito que não. Tem nem manga, né? Porque não tem quem seja baleado por ele mais, não. Não tem quem queira, não. Tá todo mundo vacinado, né? Tá todo mundo vacinado. Pessoal, muito obrigado aí. Tevei pela morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.